Contação de histórias contribui o... Quando eu boto esse boneco aqui, ó... Tá vendo esse boneco aqui, ó? Eu botei esse boneco aqui, agora eu não sou mais o professor de educação física, tá? Agora eu sou o contador de histórias. Eu não sou mais o professor de educação física de vocês, eu sou o quê? Contador de histórias! Beleza, você nem chama o professor que não está mais aqui, tá bom? Eu vou contar para vocês a história do quê? Do Lineu! Esse robôzinho aqui legal, o robôzinho muito legal! Ó, o Lineu morava numa caverna... Tão vendo o Lineu lá? O Lineu morava numa caverna escura em cima do morro. Tão vendo lá o morro lá? Deve ser muito solitário! É, deve ser muito solitário, né? Imagina lá, escura em cima do morro lá, tá bom? Porque nesse ano eu deixei só os fantasmas ali! Só os fantasmas, será? É! E aí ele ficava lá, ó... Tá vendo o olhinho dele lá? Como é que está o olho dele? Dormindo! 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 Fred, fala quais os benefícios lá de a contação da história para as crianças? Sim, Carlos! A contação de histórias contribui para o amadurecimento do córtex pré-frontal, criando assim condições neuroanatônicas, estruturas e ligações cináticas para a realização do mapeamento metafonológico, possibilitando a descoberta do princípio alfabético. Assim como você utiliza a simbologia para contar sua história, ajuda muito! Continue aí com essa história! Vamos lá! Certo dia, tá? Aconteceu uma coisa lá na caverna. Abriu um buraco! Lá na caverna! Tá vendo lá o buraco que eu fiz na caverna? E entrou o quê? Uma luz lá! Estão vendo a luz lá? E ele estava o quê? Com o olho? O olho aberto! Ele estava antes com o olho? Fechado! Fechado! E o robô começou a se mexer! Começou a se mexer! Começou a se mexer! E nisso que ele começou a se mexer? Né? Será que ele é movido a quê? Energia o quê? Hã? O que vocês acham? Da luz! Da luz! E daí ele começou... Lá o robôzinho lá! Estão vendo ele lá? Sim! E aí ele também começou a ler algumas letras lá! Estão vendo lá que tem as letras lá? Sim! Sim! Está bom! Está bom! E daí ele leu lá! Um A dá o quê? Gato! 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 Dá o quê? Gato! Gato! Aí quando ele leu o gato, ele começou a ter mais energia! O que será que acontece? O que aconteceu isso, será? De onde é que ele sabia ler? Quem é que sabe? De onde é que veio esse robô? Quem sabe? Será que ele veio de outro planeta? Será que ele veio de outra galáctica? Quem sabe? Será que ele é um extraterrestre? Vocês acham o quê? De outro planeta? Como é que ele aprendeu a ler? Vocês sabem de onde é que ele é? De outro planeta! De outro planeta? E por que que ele estava se mexendo quando ele começava a ler mais? Vocês sabem disso? Vocês acham o quê? Energia! Energia! Quando ele leia mais, ele captava a energia das letras! E ele conseguia se mexer mais! E ele conseguia se mexer mais! Não esqueçam disso! Que ele captava a energia das letras! Quando foi lá a palavra! Tá bom? Outro dia, ele começou a ouvir alguns barulhos lá! O que que são esses barulhos, vocês acham? O som! O som, né? Tava fechado lá a caverna, mas daí ele escutava alguns barulhos, né? O que que acha que esses barulhos são, né? E ele ficou curioso! E daí ele viu que tinha uma pedra lá, ó! A pedra! Tá vendo a pedra? Sim! E aí, ele ficou curioso! Ele quis o quê? Empurrar a pedra, pessoal! Vamos empurrar a pedra com ele, todo mundo lá! Bora empurrar! Todo mundo empurrando! Empurra! Força! Empurra! Empurra! E aí, ele empurra a pedra! E saiu da caverna! E conseguiu sair da caverna lá! E daí, quando ele saiu da rolineu, saiu da caverna lá! Eu sou o rolineu! E quando ele saiu da caverna, Ele viu o mundo muito lindo e todo novo lá! Ele viu o passarinho voando! Ele viu o que mais? Ele viu lá a cascata, né? Shhhh! Dentro da cascata tinha o quê? Um jacaré! Jacaré malvado lá! Coitado! Ele viu também! O quê? Um avião! Um avião! O que mais que ele viu? Aqui! Estou vendo! Viu o sol brilhando! O que mais tem aqui? Cartela! 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 Isso! Vamos virar a parte para ver o que aconteceu! E daí ele foi caminhando e ele viu o quê? A árvore! Isso! A árvore de maçã! Aí na árvore de maçã lá, quais são as formas que são redondas na árvore de maçã? Que formas são redondas? O quê que é redondo? A maçã! A maçã redonda! E quais formas são retas aqui? A árvore! A árvore é reta, né? E quais são curvas? Os galhos, né? Isso! E aí ele ficou maravilhado com tantas formas geométricas diferentes que podem formar uma coisa tão bonita como uma árvore! Não é bonita a árvore? Sim! Também é gostosa para a gente! A energia dele é da onde? Da energia! A energia dele é da onde? A energia que ele tira? Da energia! Do? Da luz! Da luz! Qualquer luz! Essa luz aqui? Do sol! Do sol! E das letras! Lembra? E ele vai lendo! Nossa! Pode ser da maçã, né? Que a gente come, né? Aí ele foi caminhando lá e viu o quê? Uma escola! As prédios! Daí ficou chico no caminho! E ele quis entrar! Fico curioso! Ele quis entrar dentro da escola lá! Aí ele entrou dentro da escola e já fez amizade lá com os? Amigos! Quem são os? Humanos! Humanos! Humanos, né? Humanos! Claro! Os humanos! Mas aqui na sala de aula estão sentados então o quê? Crianças! Crianças! Mas tem outro nome também! Que essa aqui é a? A professora! A professora, né? Que está ensinando lá! Ela botou qual letra lá? A! A! E aqui como é que chama esses que estão sentados? Não sei! Como é? São os? Alunos! 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 Muito bem! E daí ele ficou lá estudando lá o dia todo com os alunos lá! Ficou maravilhado! Quando ele formava as palavras, lembra lá que quando ele formava a palavra, qualquer palavra eu só tenho essa aqui que está mais perto aqui, mas podia ser qualquer palavra, tá? Que eu tenho essa aqui que está mais perto! Mas aí ele formou tipo, de novo lá! Essa palavra! E aí ele descobriu que ele tinha uma super força, ele conseguia levantar qualquer coisa! Ele não levantou aquela super pedra lá! Ele tinha um poder de super força, né? E daí ele foi a... Como é que ele sabia ler? Vocês se imaginam como é que ele sabia ler? Será que alguém programou ele? Ninguém sabe, né? Mas ele... Todo mundo gostou dele! E acabou lá! A aula! Né? E... Lineu falou assim o quê? Eu vou voltar para a minha caverna para passar a noite e... Aí ele voltou lá, foi lá para a caverna dele... Aí foi, dormi! Só que no meio da noite... Teve um ventaval! Pum! Desabou várias pedras! Fechou o buraco que tinha e fechou a entrada! E ficou totalmente escuro de novo! Quando fica totalmente escuro de novo, o que acontece? Faltou energia! Faltou energia, né? E aí no outro dia na escola, deu oito horas, nada não leu! Ele tinha combinado com os alunos que ele ia chegar no outro dia na escola, lembra? E aí deu nove horas e ele não apareceu! O que que aconteceu? Eles começaram a ficar preocupados, né? Deu dez horas e não apareceu! Deu onze horas e não apareceu! E aí agora, o que que a gente vai fazer? Vocês pensam o que a gente vai fazer? Lembraram? Onde é que ele morava? Na caverna! Na caverna! Onde? Na caverna! É! Mas onde é que é a caverna? Floresta! Floresta! Em cima do morro! E os alunos foram lá caminhando para subir em cima do morro para ver o lineu, né? Chegando lá, viram que tinha pedra que estava tampando a entrada! Então, vamos empurrar a pedra para ver se a gente consegue? Todo mundo empurra! 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 Força! Empurra! E não saiu do lugar! E agora, o que que a gente vai fazer? Vocês pensam o que a gente vai fazer? Lembra do super poder que ele tem? Qual é o super poder que ele tem? Super força! Super força, né? Será que ele conseguiria arrancar a pedra dali? Sim! Sim! Mas como que é a energia? De onde é que ele vai tirar a energia? Na luz! Na luz! Estava fechado! Onde é que está a energia? E a outra forma de tirar a energia? Como que podia ser? Na luz! Hã? Nas letras! Vamos ajudar o lineu, vamos salvar ele? Vocês querem salvar ele? Sim! Então! A brincadeira vai ser assim, ó! Para você salvar o lineu! Eu vou pegar aqui! Tem muitas letras aqui! Vocês estão vendo aqui? Aí eu vou pegar! Vou botar em cima dessa mesa lá! No chão! Lá no pátio! Tá bom? E a gente vai fazer juntos! Tá? Quanto mais palavras a gente formar, mais o lineu vai conseguir se mexer! E mais o que? Ele vai conseguir? Empurrar a pedra! Quando vocês conseguirem formar várias palavras, ele vai conseguir sair da faverna e nós vamos salvar o lineu! Vocês querem salvar o lineu? Sim! Bora então salvar o lineu? Sim! Então vamos! Boca! Toca aí! Boca! 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 O que você achou dessa brincadeira? Achei legal! E qual é a parte que você achou mais legal? Fazer as palavras! Fazer as palavras! E você gostou do robozinho lineu? Sim! Sim! Valeu então! Professor a cabela! Inscreve aí pô! Só ligar aí ó! Liga aí! Vai! E se você gostou, tem mais aí em cima ó! Tem mais sobre alfabetização e educação física! Clica lá! Vai lá! Valeu galera! É isso aí!